Cassiane Aleluia! Eita, glória! Eu não vou fugir de luta Não vou desistir nem parar Pra vencer eu tenho uma arma secreta Com ela ninguém pode me derrotar Se estou em campo de batalha é pra luta Se me alistei no exército foi pra guerrear Usar a minha arma que é meu louvor Cantar o cântico de guerra de vencedor Mas és que estou ouvindo os gigantes chamando Desafiando o povo para a guerra e zombando Está se confiando em seu próprio poder Mas a minha arma secreta ele ainda não viu Ele tem espada Ele tem escudo Ele tem lança E pensa que tem tudo Vai! Só que eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Pode vir fornária, pode vir leões Pode vir muralha e se levantar nações Pode vir, pode vir Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus pra lutar por mim Eu tenho Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno e muito limitado Mas sempre ao meu lado Mas sempre ao meu lado tem o meu advogado Eu tenho Deus Levante-se o mundo Levante-se o mundo com suas convicções Levante-se os fortes pra querer me matar Eu tenho arma secreta e com ela eu vou lutar Levante-se o mundo com suas mãos Bate no peito assim, ó Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Aleluia, usa tua arma, vai Pode vir fornalha, pode vir leões Pode vir muralha, se levantar nações Pode vir, pode vir Eu tenho Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno e muito limitado Mas sempre ao meu lado tem o meu advogado Não se engane com a minha A presença de Deus em mim faz a diferença Faz comigo, vai Eu tenho Deus, eu tenho Deus Eu tenho Deus, a minha arma secreta pra vencer Meu Deus, eu tenho Deus Eu tenho Deus, a minha arma secreta pra vencer Faz comigo, vai Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus, eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Oh glória Cassiane Aleluia Que saudade, seu Raul Que saudade, seu Raul